As praias de Aragaça, Goiás, cidade turística, cidade turística, olha que lindo que tá aqui, viu? Tá lindo o lugar aqui, agora eu tô indo embora pra casa. Tamo indo embora pra casa agora. Tamo indo embora pra casa agora. Aí eu mostrei pra vocês um pouco da praia aqui, fui lá, mostrei a cachoeira, mostrei a trilha, é só você clicar lá e vamos ver os vídeos. Aqui é um lugar lindo, gente. Aqui é Aragaça, Goiás. Aqui é um lugar assim, pra quem gosta de pescar, é um prato feito. Pra quem quer curtir a natureza, também. Pra quem gosta de pegar aquele bronze, nós temos muita praia. Então aqui é um lugar bacana, cidade turística. E todo mundo tá convidado pra vir pra Aragaça, Goiás. E aqui as três cidades recebem vocês de braço aberto, que é um pouco humilde. Ok? Aí manda um clique aí, um alô da sua cidade. Qual cidade você tá, até onde esse vídeo chegou? Até onde o vídeo chegou e qual cidade você tá? Ok, abraço todo mundo aí. E um grande abraço pra aquele seguidor meu. Ok? Gente, clica lá. Dá aquela forcinha lá. No YouTube, no Instagram, no Face. Tamo aí. Ok. Abraço todo mundo aí. Tchau. Tchau.